João Pessoa faz parte do programa Cidades Sustentáveis. Essa cidade visa exatamente corrigir problemas de cidades que beberam em torno de 800 a 1 milhão de habitantes. E todo mundo, foi feito um estudo, não é interessante expandir a mancha urbana da cidade, o interessante é adensar. Então nós temos vários bairros que podem ser adensados exatamente porque já possuem toda a infraestrutura. É o caso do Bessa, é o caso desses bairros mais centrais que a gente pode adensar ainda mais. Ainda existem áreas propícias à construção e com esse adensamento você consegue levar mobilidade, ter acesso ao pavimento, ao esgoto, à água mais facilmente. Então essa é a intenção, é adensar as áreas e não expandir a mancha urbana.